Companhia de raio, do raio que o parta, prende indivíduo com cocaína e uma pistola no Virgem dos Pobres 3. Lá o bicho pega, viu? Lá no Virgem dos Pobres. Eu conheço a parada. A parada é o famoso bangalele. O neguinho quer mandar na área, mas a polícia tá de olho. E quando o raio chega, não brinca. Olha que pistola, coisa mais linda. Vários papelotes de cocaína. E ele, o Tartaruganinho, já vai falar pra gente o que é que aconteceu. Vai, Tartar. Olha quem está na área, meu amigo Arraio. Moto Patrulhamento Tático, como sempre, que realiza um excelente trabalho aqui no estado de Alagoas. A Companhia de Raio que não para. O que é que acontece? A guarnição do raio estava realizando aquele patrulhamento de caçadores operacionais. Que eu vou dizer, viu? Aqui o indivíduo acha que vai conseguir fugir. Mas, meu amigo, quando você olha pra essas motos, você diz assim, não adianta nem eu correr. Porque aqui corre mais do que o Pelé, meu amigo. O que é que acontece? A área de cemitério. A guarnição estava realizando um patrulhamento ali no Vigidos Pobre 3. Uma área que a gente sabe que é dominada pelo tráfico de drogas. Mas que os indivíduos, quando sempre a presença da raio, sabem que a resposta é dada à altura. A guarnição avistou um bobinho, um sabido, numa esquina. Quando ele avistou as motocicletas da raio, ele pega duas sacolinhas e se desfaz. A guarnição já experiente, já tinha visualizado o indivíduo, realizou a abordagem. Quando realizou a abordagem, no bolso do indivíduo foi encontrado cocaína. Muita cocaína. A guarnição disse, vamos ali buscar a sua bolsa que você jogou. Quando a guarnição pegou a bolsa, a areia de cemitério, olha a quantidade de cocaína. Já pronta para o tráfico de drogas, toda embaladinha, toda bonitinha. Um prejuízo aí estimado no valor de 80 mil reais. Diante da situação, ele estava sem o documento. A guarnição foi na residência, ele assinou o termo de autorização. Só que na residência, ele teve outro pesadelo. A raio achou essa arma de fogo que você vai ver nas imagens. Essa pistola, 9 milímetros, uma G3. Diante da situação, a guarnição disse, olha meu amigo, você está preso por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Diante da situação, o indivíduo foi conduzido aqui para a central de flagrantes, onde a partir de agora, a areia de cemitério, ele vai ser apresentado à delegada Maria Tereza. Aonde vai autuar ele em flagrante, ele vai fazer parte da família carcerária. E o pior, o indivíduo já responde um crime de homicídio. Já é um homicida. Estava ali solto, realizando tráfico de drogas. Mas eu vou dizer, a companhia de raio, a raio não tem jeito. Da onde chega todo o plantão, as motocicletas, motopatrulhamento operacional gigantesco aqui em Alagoas. Sempre tira de circulação esses indivíduos que vêm realizando o tráfico de drogas aqui no estado de Alagoas. Eu sou Bruno Rafael, da central de flagrantes. É com você nos estúdios, Castelo Branco. Obrigado aí, o Tartaruga Ninja. Veja, a companhia de raio, gente, não está de brincadeira. São várias motocicletas rondando aí as ruas de Alagoas de Maceió. Isso aqui não é gesso não, viu? Isso aqui é pó, isso aqui é cocaína. Isso aqui é uma balança de precisão. Isso aqui é uma pistola G3. O garotão já tinha cometido um homicídio. Estava em liberdade. Foi pra audiência de custódia, deve ter puxado uma cadeiazinha. Mas já está aí na rua de novo, praticando novos delitos. Por isso que as leis precisam ser melhoradas. Porque imagina, um indivíduo desse já tinha sido matado uma pessoa, porque não me interessa. Isso aí só interessa a justiça e a polícia. E continuava traficando aqui, ó. Sabe lá se ele não matou mais gente? E não foi pego. Tá aí, ó. A lei, a certeza da impunidade causa isso aqui. Infelizmente. Mas um juiz não pode deixar um indivíduo desse preso. Se a lei disse, tem que soltar, pô. Então o problema não está no judiciário. Estão nas leis.